Olha só, vocês tão falando no meio do filme. Ai, peraí, moço. Vai entrar. Aqui, ó. Caraca, eu perdi a parte boa do filme. Que isso? Só por isso eu vou... Eita! Vai separar, moço! Vai separar, moço! Eu não quero confusão aqui no cinema, não, hein. Não! Meu Deus! Hoje nós vamos transformar a nossa piscina em um cinema. É isso aí, galera. Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós decidimos fazer isso, né. Vamos pegar a piscina e vai para um cinema. Como assim um cinema na piscina, gente? Vocês vão descobrir nesse vídeo. Mas vai estar muito legal. Vai ter tudo. Vai ter filme. Vai ter cadeira. Vai ter... Pipoca. Pipoca. Tudo internacional. Não, eu pulo sozinho. Eu pulo sozinho. Eu consigo, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Empurra ela, amor. Empurra ela, amor. Empurra ela. Não, não. Não, não. A gente tem que preparar as coisas, né, Felipe? Verdade, gente. Gente, o que foi isso? Bota o celular aqui. Tá muito boa. Sério? Tá muito. Cerrado, cerrado. Tá quentinho. Pô, na moral, ficaria aqui a noite toda. Ih, passamos a noite na piscina. Opa, já imbica outro vídeo. Vocês querem esse vídeo, galera? Se vocês quiserem, comenta aí embaixo. E bate a meta de quantos likes, Felipe? 80 mil likes pra esse vídeo aqui. Capricha no like. Se inscreve também no canal. 3 segundos pra você se inscrever, tá bom? 3, 2, 1. Se inscreveu? Comenta aqui embaixo se você se inscreveu, porque eu quero saber se você é novo, seja muito bem-vindo. E você que já tá inscrito no canal há muito tempo, muito obrigado pelo carinho. E se você não deixou o like, deixa agora. Deixa agora muito like. E o Luiz falou assim, se você já tá inscrito no canal, muito obrigado. Então eu quero que você comente desde quando você é inscrito aqui no canal, que a gente vai deixar coração nos comentários. Comenta agora. Mas, vocês estão vendo que tem a piscina aqui. Matheus e Giovanni já estão lá dentro da piscina nadando pra caramba. Todo cinema tem poltronas, né, Rafa? Sim, e o nosso não seria diferente, né? Vai ter poltronas também. Não é só porque é na piscina que não vai ter poltronas. É claro, é claro. Então, a responsabilidade fica com eles. Matheus e Giovanni vão arrumar as poltronas pra gente assistir um belo filme. Vai ser filme de quê? De terror ou de comédia? Acho que não precisa de comédia, né? Combina com a piscina. Terror. A gente pode botar um filme de terror nas águas. Não, não. Tem filme de terror. Ah, tudo é terror. Tudo é terror. Tudo é terror. Não, a gente vai ter que fazer uma votação. Não, não. Que votação? Hoje é comédia. Hoje é comédia. Não tem isso. Nós temos aqui um convidado que já tá aqui. Pode vir pra cá. Pudio! 3, 2, 1! Não era pra pular, gente. Não era pra ele pular, ele ia ajudar a gente. Agora já foi. Agora já foi. Ele quer 3, 2, 1, 3. Que loucura. Eu tô com medo de pular também, mas eu tô com medo. Gente, eu tô chocada. Eu também. Era pra ajudar a gente. É, eu achei que ele já veio pra piscina. Uma mini poltrona. E ele tá pegando a mini poltrona ali. Olha só, olha só. Eu acho que isso aqui é um lugar também, hein? Caraca, isso aqui é um lugar privilegiado, hein, gente? Ah, mas aí não é dentro da piscina, né? Olha só, olha só. Pô, embaixo da ponte tá mais quente ainda. Aqui? Olha. Não, é, 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 Felipe. É bom, é bom. Legal é, mas não é dentro da piscina. O cinema tem que ser dentro da nossa piscina. Isso aí não dá pra sentar, não. Já tem jeito. Gente, eu pensei que a Rafa ia cair na piscina agora. Imagina eu caio, gente. A minha câmera já fez assim. Vamos lá, bora começar. A gente tem que pegar as mesas que a gente vai colocar pra ter a nossa pipoca, né? A gente vai botar... Vamos botar chocolate também, porque no cinema vem de tudo. Ih, o Gude já saiu, já, ó. Já saiu? Eu vim ajudar. Ah, não, já era. Agora já era. Agora fica aí. Agora fica, né? Agora fica. Meu Deus, gente, bora começar. Vamos? Vamos, gente, já podem fazer a mesa. A mesa não, a poltrona. Vamos. A gente também tem que pegar a tela, né? É muito importante ter a tela do cinema hoje. Vamos projetar. E onde é que vai ser, Felipe? Hoje nós vamos projetar. Bom, a tela tá lá atrás, minha mansão. Vamos lá pegar. Mas onde a gente ia projetar isso, gente? Não teria parede ali. Então, a Rafa tava tendo a ideia de projetar no banner. Eu acho uma boa ideia. Só que a gente tem que arrumar alguma forma de prender essa tela lá no banner, né? Sim, sim. Ó, a gente guardou ela aqui em cima. Ah, tem uma tela. Ah! O que pra quem não sabe, a gente já transformou a mansão no cinema drive-in naquela época lá em 2020. Então, agora a gente pensou, por que não transformar a piscina? Você já viu isso no YouTube? Comenta aqui. Pega então, amor. É muito pesado? Sério? Mas consegui. Você acha que eu já posso fazer na pipoca? Eu acho. Pra adiantar, Dona. Eu acho uma boa ideia. Pode ser. Vou fazer então a pipoca. Então, enquanto a Rafa vai fazer a pipoca, a Estéfa vai lá atrás pegando as mesas. Tá. Fultuantes. Mas que ela vai pegar as mesas furtuantes? É, leva o pessoal e a Estéfa pôr só. Mas aonde tá? Ah, Rafa, vamos lá comigo. A gente vai... Então, vamos, vai. E aí, na volta você fica na cozinha fazendo a pipoca. Vamos juntas. Eita, Estéfa. Tá meio escuro aqui, hein? Acendi. Nossa, ainda tá acesa, não tá apagada. Ainda tá a porta aberta essa casa aqui. Gente, aqui tá tudo escuro. Tô com medo, tá? Porque a porta tava aberta. Poderia ter a minha vez aqui. Não sei, mesas furtuantes. Vocês têm isso mesmo? Eu não lembro. É isopor, Estéfani. É isopor. Ah, poxa vida. Imagina aquelas mesinhas de boia. Tem umas mesinhas de boia que a galera... Eu não tô vendo o isopor. Mas tá aqui mesmo? Ali, ó. Achou. Nossa, vai ter que ser você. Vai lá. Não, mas dá pra subir aqui, não dá? Eu acho que você é mais alta. Ai, dá. Bom, gente. Se duas, tá bom, né? Se duas, tá bom. Oi, Estéfani. Você quer ficar aí. Vai, tá, gente. Vai indo, vai levando. Vamos, vai. Vou apagar aqui. Apagando tudo, bora. Bom, gente, tive um problema. O quê? Vou levar a tela e tem que prender com alguma coisa muito forte, porque a tela é muito pesada. Você tem alguma ideia? Arame? Arame? Um aramezinho? Fita? Vou tentar pegar alguma coisa. A gente faz tudo com fita aqui, né? Vamos fazer a pipoca. Vai, vai. Gente, tô aqui, ó, terminando de fazer a pipoca. Tá quase pronta. Tá estourando. Olha, o cheiro tá uma delícia. O cheiro de pipoca é de cinema. De cinema, de cinema. Profissional. Olha, olha a fumacinha. Ah, cuidado, gente. Cuidado. Tá estourando ainda. Olha a fumacinha. Fumacinha. Tem que tacar sal, né? Bota um salzinho. Eita. Tô com um pouco de medo. Ai, caraca. Eita. Bota um salzinho. Nossa, isso vai ficar gostoso, hein? Caraca, a gente pode botar aquele spray do Luiz. Hum, boa. Spray do Luiz. Boa. Deixa eu só dar uma sacolejada pra, né, pegar o sal. Pegar o sal, grudar o sal. Acho que tá bom, né, gente? Hum, cheiro. Olha isso. Olha, olha. Palmas, criança da pipoca. Eu acho que agora a gente vai lá ver como é que tá o Luiz prendendo. Vamos, vamos, vamos fazer, vamos lá ver. Vamos lá. E depois a gente bota no pote de pipoca. Bora lá. Bora lá, galera. Bora lá ajudar o Felipe. Eu peguei uma pipoquinha, hum, bem gostosa. Vamos ver, vamos ver como que tá. E aí, Felipe? Já temos uma tela. Já temos a tela. Vamos lá mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Bom, pelo jeito, o Matheus e o Giovanna já separaram as poltronas. Ih, é verdade. A poltrona espera duas pessoas. Ai, é de casal. Poltrona é de casal, chegando. Adorei, achei chique, hein? Achei chique também. Essa aqui é a poltrona VIP, poltrona pra uma pessoa só. Caraca! Mas é pra quem paga o ingresso é mais caro. Eu, 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 por favor. Gente, olha a tela. Olha o tamanho da nossa tela. A gente vai pegar o projetor. Vamos lá pegar o projetor. E botar aqui uma mesinha, pode ser aquela amarelinha, bota aqui. A gente também tem que pegar a caixa de som, porque todo cinema bom tem um som bom também. Então vamos lá pegar a caixa de som, colocar aqui o projetor e o nosso cinema vai estar quase pronto. Tá faltando o que? Refrigerante e pipoca dentro da piscina. E a gente? E a gente? Então vamos embora. Olha só, o Luiz já conseguiu colocar a tela funcionando. E ó, já tá aqui. E a gente vai ter que apagar as luzes, né amor? É, porque senão não vai dar pra ver direito, né? Aí quando apagar a luz, pô, vai ficar perfeito assim. Vai dar pra ver bonitão. A tela tá vindo mais ou menos até aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco alguma coisa pra vocês. Ó lá, até onde tá indo a tela. Pô, tá uma tela de cinema. Tá grande, né? Tá grande. Ela poderia ficar maior ainda, só que eu não tô conseguindo mudar a resolução dela. Eu ficaria até mais ou menos aqui. Ah, mas já tá bom, já tá bom. O pessoal já tá ali na piscina esperando, Matheus e Giovanna a água. E a nossa caixa também tá ligada. Matheus e Giovanna estão esperando. Olha a pipoca de olho. A pipoca! Então agora a gente vai colocar na piscina, é oficial. Isso, oficial. A gente não acha melhor pegar a bandeja de doces antes? Não, bota essa e depois pega de doces. Então vamos. Já pode se servir, galera? Pode. Já pode. Está liberado, não tá não? Olha só, caber aqueles presentes. Eita, já jogou, jogou. Tem uma toalhinha pra secar a mão. Ih, então quem tá dentro da piscina? Acho que tá faltando um pouco de sal, gente, na pipoca. Não doçaram sal. Olha a bandeja de doces e gulandinho. Eita, salgados. Pô, é legal que dá pra ir servindo assim pro cinema, assim, ó. Gente, vai com o cinema mesmo. Quase aconteceu o seu tempo. Viu no acidente? Vamos fazer um teste, ó. Senhor, quer uma pipoca, senhor? Ih, pois aí, minha senhora. Pipoca, pipoca. Caraca, cadê a lanterninha deles? Só faltou a lanterninha mesmo, é verdade. Tem uma lantern subaquática? Será que tem? Olha. Eu quero entrar. Eu quero entrar também. Então vai, Rafa, vai você. Vamos entrar. Pra começar. Ai, eu tô com medo de estar fria. Tá fria. Vai, Rafa, arrasa. Não tá nada. Ai, gente, vocês estão... Não tá. Vai, pai, entra também. Eu não quero me entregar. Se entrega, se entrega. Eu quero sentar numa cadeira. Ela quer a poltrona dela. Eu me pego a poltrona rosa, poltrona rosa. Poltrona rosa, poltrona rosa pra senhora. Gente, tem o sal. Tem o sal, o sal chegou. Gente, eu quero a poltrona de hambúrguer. Nossa, tudo a ver, boa. Eu quero a poltrona de pato, gente. É só pra quem pagou o ingresso VIP. Tá bom? Tá bom, Rafa? Gente, olha isso aqui, o cinema. Não, perfeito. Perfeito. Olha lá, tá a tela lá, né, Felipe? Eu quero saber qual filme eu coloco, gente. Comédia. Hoje é dia de comédia. Tá, então eu vou colocar ali um que tá ali dizendo que é comédia. Vou botar. Tá, bota aí. Tá chegando as poltronas. As poltronas vão chegando. Outros clientes estão chegando. Outros clientes. Nossa, olha o tratamento VIP. É a cara do pato. Ih, eu pegou a poltrona de VIP. Ih, é a do pato. Não, mas gente, olha só. Nós temos que ter uma poltrona de casal. Você está no meu lugar. Mas o meu número tá certo aqui, ó. 33. Ah, não, tem o abacaxi ainda. Ela tem o abacaxi. Temos aqui, essa aqui é de casal, senhor. É de casal, mãe, aqui pra você. Ah, obrigada. Agora entendi. Aqui, essa aqui é de casal. Aqui, ó. Vai, mãe, sobe na sua poltrona. Chega pra cá, poltrona. Eita, tá... Vai, pai, sobe na poltrona. Pera aí que eu vou segurar pra... Eita, Deus. E... Eu acho que quando você se viu, tudo vai acontecer. É, eu também queria saber. Ele pode ficar só assim, apoiado. Ele tem que encher um pouco. Nós podemos trocar aquela boia de abacaxi. Tô doido de dar pra ir nas guloseimas. Ele não vai subir, ele vai ficar ali. Vai indo pra guloseima. Vai me atrapalhar ver o filme. O abacaxi tem que... Ele vai me atrapalhar. Por quê? Mostrar os problemas aqui. Estou muito sentado. A pipoca tá indo embora. Gente, salvem a pipoca. Alguém salva a pipoca. Ela tá indo pra sauna. Ela tá indo pra sauna. É pra ficar quentinho. Meu Deus. Meu Deus, só que faltava. Começa. 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 Agora sim. Agora dá pra ver. Epa, começou. Ó, gente, já começou. Então, vou entrar na... Meu Deus. Meu Deus. Quebrou o controle. Acabou o cinema. Acabou o cinema. Meu Deus, deu ruim. Tirou o filme. O principal não vai ter o filme. O óleo. Óleo. Foi. Foi? Já começou, Estéca. Começou. Meu pai tá pegando guloseima aqui, ó. Tá pegando o óleo. Aqui, ó. Será que eu tô me jogando? Olha, olha com a piscina. Ah, a Giovana vai pegar uma pipoca. Ah, pegou. Ih, jogou na piscina. Vai ter que comer. Come uma olhada. Ai, ai. É bom que a gente pode comer o biscoito e pegar um pouco da água na piscina. Não, pai. Pelo amor de Deus. Olha isso, galera. A Rafa tá no cantinho dela ali, ó. No camarote. Bom, então agora eu vou entrar, galera. A pessoa já tá vendo o filme e ninguém me esperou, entendeu? Eu vou. A minha poltrona tá ali, porque eu expulsei e mandei pra poltrona do casal. De casal. E eu vou. Olha só, vocês tão falando no meio do filme. Ai, peraí, moço. Aqui, ó. Caraca, eu peguei a parte boa do filme. Ih, isso é quentinho, ó. Nossa, esse moço fala a beça. Não, eu tô ajudando aqui a moça com abacaxi, ó. Aqui, a moça com abacaxi. Aliás, eu vou ela pro lugar... Correto. Pro lugar correto. Olha. Poltrona 43 aqui, da letra B. Não tô procurando o filme. Legal que dá pra brincar de guerra d'água enquanto a gente vê o filme. Não tem como brincar de guerra d'água, que vai molhar a câmera. Eu tô louco. Oi. Eu tô indo. Por aqui. Ali tá rolando o filme, gente. Olha só. Eu tô achando bem relaxante. O que vocês tão achando? Também tô achando. Bem relaxante. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá fazendo mais bom? Olha essa parte do filme, olha essa parte do filme. Você já viu esse filme? Não, eu tô vendo agora. Ah, ele tá falando pra gente. Para de falar. Cadê a pipoca, gente? Vou lá pegar a pipoca. Também tô querendo pipoca. Vai lá com o pato. Mas para de falar, porque eu quero ver o filme também. Olá. Eu sou a Izzy, da rua 183. Luiz foi buscar a pipoca. Vou lá atrás dele. Ali, uma poltrona casal. Meu Deus, deixa eu pegar a pipoca. O Woody já comeu um Oreo, tá? Pra quem não viu, já comeu. Eu achei até caro. R$10 um pacotinho de Oreo. Mano, cinema é assim. Olha pra onde a pipoca foi preparada, gente. Deixa eu pegar a pipoca, filho. Consegue? Meu Deus. Felipe fez um golpe aqui. Caraca, as bellozimas chegaram aqui. Senhor, o senhor está se arrumando uma bala fina. Joga uma bala fina. Tá indo, tá indo. Gente, pipoca a mão pegada. Quem é que quer? Ai, gente, bellozimas, ó. É uma verdade que levamos muito a sério. Dentadura, alguém quer? Eu quero, deixamos. Muitas coisas. E aí, eu queria uma dentadura. Dentadura? A pipoca também, ó. Pipoca. Pipoca, minha mão já está seca pra comer pipoca. Ó, salzinho na pipoca. Eu quero passar pros meus amigos ali. E quem quer a dentadura? Eu quero uma também. Calma aí. Eu não consigo pegar. Olha a situação, a humilhação. Não, não, não faço não. Não faço não, não faço não. Não faço não, não. Pera, eu vou pegar a minha. Vocês pegam a minha. Ai, calma, deixa que... A batata tá... 10 reais a batata. 10? Pô, essa batata não é esse preço não, senhor. Esse é o nosso trabalho no cinema. Eu achei que era tudo incluso no cinema. É, vende, é isso, é. Não, fazer o que, né? A gente precisa... Uma qualidade dessa, né? E esse mini-ore aqui, quanto que tá? Aí você tá 5 reais, pode pegar. 5 reais? 5 reais é o tamanho dos grandes. Eles pegam um desconto, dá um desconto, mas pode pegar. Obrigado, senhor. Tem dentadura ainda, moço? Ah, pipoca, eu quero. Eita, Lina, aquele ali não tá atrapalhado no sal, a pipoca ali, ó. É mesmo? Tá sem sal, a pipoca. Por que você não falou nada? Senhora, eu quero dentadura, senhor. Aproveita, pode aproveitar. Quanto é a casa do dentadura? Tá, a dentadura tá 5 reais cada uma. Nossa, só tem isso. Mas é VIP, dentro da piscina. Agora o preço é o pacote que você compra a série. Mas é dentro da piscina. As pessoas que moram no seu país, não são... Olha só, gente, o filme já acabou. Ah! Gostaram, gostaram? Muito boa a sessão. Gente, foi bom. Foi bom? Como foi com os clientes, galera? Vocês viram? Aqueles clientes aqui me empurraram. Que isso? Só por isso eu vou... Eita! Vai separar, moço! Vai separar, moço! Olha, eu não quero confusão aqui no cinema, não, hein? Não! Não, vai ter que... Meu Deus! Caraca! Ela tá fugindo! Ela tá ficada, tá começando a dar um novo filme! Tá fugindo! Eu me afoguei! Eu vou... Tá começando outro filme! Gente... Tá que tão me atacando e a moça saiu, ela fugiu. Ela saiu, ela não quer ser atacada. Ela tava seca, ela tava seca. A sessão acabou! A sessão acabou. Gente, o que tá acontecendo, mano? Eu vou levar... Eu vou levar as guloseimas. Ali! Ele tá levando as guloseimas! Ele tá levando as guloseimas! Eu ajudo! Vai cair! Meu Deus, as guloseimas! Pega só pacote! Pega! Gente, o filme tá aberto no fundo da piscina! Meu Deus! O filme tá aberto no fundo da piscina! Mentira! Mentira! Olha só! A dentadura... Olha isso aqui! Eu vou comer! Eu vou comer isso também! Vou colocar a canagem nisso, cara! Ela comeu o milho! Gente, eu também vou comer! Ela comeu! Gente, a dentadura é com cloro, cloreificada! Teve uma mini guerra no final agora! Uma briga aí com as outras pessoas que estavam assistindo filme! Quem nunca brigou com a pessoa que tava ali no cinema? Nunca jogou uma pipoca assim? Não! Nem eu! Só que sempre aconteceu comigo! Alguém nunca estourou a cadeira? Não! O único problema da piscina é que não tem banheiro, né? Aí eu tive que ir... Ah, meu Deus! Não, não, não! Tem banheiro ali! A gente comeu a dentadura! Meu Deus! Meu Deus! Não, não! Ficou mais de uma hora vendo o filme e ele fez xixi esse tempo todo dentro da piscina, a Giovana acabou de comer a dentadura! Ai! Vamos retirar! Nossa! É, Catia! Depois dessa eu vou até tomar um banho! Nossa, eu também tenho que tomar um banho, gente! Todo mundo tem que tomar um banho! Essa sessão de cinema foi muito top! Eu gostei muito! E a gente tá aproveitando bastante, porque tá verão e tá muito quente a piscina! Tá muito boa! Então tá dando pra entrar até de noite, né? É, gente, foi muito legal! Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo! Foi super diferente! Transformou a piscina num cinema! Espero que vocês tenham gostado, galera! Não esquece de bater a meta de like! Se você tá assistindo pelo celular, deixa o like e se inscreve, né? Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade! Todo dia sai vídeo aqui! 3, 2, 1! Se inscreveu! Se você não se inscreveu, se inscreve agora! Não perde tempo! Vem ser um fã de carteirinha! Um super beijo, galera! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!